Diante do trono do alto Deus tem o perfeito e bom clamor Do sumo sacerdote o amor que intercede em meu favor Meu nome em Suas mãos está escrito em Seu coração Enquanto no céu Ele estiver Segura ali eu estarei Segura ali eu estarei Se sou tentado a desviar Vejo a culpa que há em mim Contemplo os céus e vejo então Aquele que morreu na cruz O justo salvador morreu Pra minha vida libertar Satisfazendo o Santo Deus Que me perdoa o Deus Que me perdoa o Deus Meu Jesus Vejo o Cordeiro que ressurgiu Minha justiça e perfeição O grande e imutável sou O rei da graça O rei dos céus Me unindo a Ele O rei dos céus Comprado por seu sangue Que fui O rei dos céus Minha vida oculta em Cristo Em Cristo Em Cristo Meu Salvador Em Cristo Deus Meu Salvador Nova... Do...